O final gancho quer fazer mais uma agora aqui do João Donato Com o João Donato e com o Caetano Veloso Daquele bichinho verde que pula, pereré, desculpa, arranca Ela vai botar meio, vai ter, desculpa, ele fez o berço, ela tá com a minha rua Daquele bichinho verde que pula, ela tá com a minha rua Daquele bichinho verde que pula, ela tá com a minha rua Daquele bichinho verde que pula, ela tá com a minha rua Daquele bichinho verde que pula, ela tá com a minha rua Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal